Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí medieval de Nasty, vamos dar continuidade bem bacana? Se você não tá seguindo a série aí, ó, dá uma olhadinha na playlist aí no canal, tá? Segue a série dentro do comecinho lá que tá bem bacana. Já deixa o like marotão aí, compartilha o vídeo pra dar aquela força no canal. Se estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever aí. E todo mundo ativa o sininho de notificações, valeu? Bora nessa? Ó, eu já consegui tudo ali, só faltou caçar o lobo pra essa ermina. E eu já estou no lugarzinho certo aqui, ó, onde que tem um lobo, por aqui, ó. Vamos ver se a gente não consegue matar ele. Ele tava aqui. É dele. Aí ele ali, ó. É, marvado. Vou tentar jogar um arco nele, esse aqui nele primeiro. Ele não pode chamar os outros, cara. Se ele chamar os outros, aí, né, e morre. Ele não pode fazer... Se ele fizer isso aí, ele chama um monte, cara. Marvado. Vai gritar na mãe, marvado. Ele faz perto, vai demais. Ele chamou os amigos. Cadê? Venha. Não, não vai vim, não vai vim. Tava sozinho, né? Tava sozinho, né, lobinho? Quer ver? Já dá uma cutucada atrás de mim aqui, quer ver? Quer ver? Já dá uma cutucadinha atrás de mim aqui. Vou pegar esse aqui, que esse aqui é de pedra, mano. Esse aqui é de ferro, esse aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Journal. Termina. Ó, caçamos o Hunt. Tem que voltar lá e falar com ela. Ela tá onde? Ela tá aqui, ó. Então... Meteu o pé, né, fi? Vou colocar a Spear na mão. Meteu o pé aqui. Sai vazado. É... Eu consegui a habilidade de... Uma skill. Eu tinha a skill pra ver... Pra ver plantas, né? No solo. E agora eu... Eu aumentei a habilidade. Eu ganhei uma skill de Hunter. Eu aumentei a habilidade pra ver animais, né? Então dá... Olha lá, tem um coelho ali, ó. Fica mais fácil pra gente caçar agora. Não é não? Bem melhor. Então, deixa eu conversar com a Carmina lá. Eu vou mostrar pra vocês... O que que a gente vai fazer certinho... Pra completar essa quest ali, ó. Vai dar bastante taxa de reputação pra... É... Vai dar reputação pra gente, né? Tô indo pro lugar certo? Tô. Pensei que tava voltando. Deixa aí nos comentários o que que vocês estão achando na série. Vamos colocar uma ideia bem bacana aí. Eu tento responder vocês à medida do possível. Olha o búfalo ali, velho. Olha. Eita. Você é louco, mano. Tamanho do bicho. Jão, voz duplicada. Ô, louco. Olha lá. O cara tá... O cara tá... Eu tô fazendo essa... Essa live aqui, galera. Essa gravação em live. Tem a gente falando que eu tô com a voz multiplicada. Eu acho que ele abriu... Ele é tão fã do Jão. Que abriu dois navegadores. Aí tá escutando o Jão duas vezes. Vai vir... Jão fergado, hein? Ela foi lá, ó. Foi lá no chiqueiro. Vamos falar com ela aqui. Falar com ela. Eu cutuco ela aqui com essa... Esse negócio aqui, filho. Espera aí, tio. Eu vou tirar esse negócio da mão, senão eu vou cutucar a senhora. Olá. Tudo bem? É... Tá. Deixa eu ver o que que ela quis dizer. Que pra mim não fazer errado o negócio aqui, né? Vai que eu falo alguma coisa errada aqui. E aí dá pra o bapujão, né? Que eu tô sendo o mensageiro do nosso amigo lá pra cobrar a taxa. Eita. Aí, beleza. Eu perdi 10 de reputação com ela ali, né? Mas eu consegui o objetivo. Deixa eu ver. Com ela já foi. Caroline. Eu tenho as duas, Túnica e o Iro. Tenho que pegar pro Dagobank. Eu balde. Eu tenho que ir falar com a Gisela. Tenho que pegar três flechas. Tá comigo. E depois voltar lá e falar com o... Esse aqui é o alvo. Esse aqui é o outro. Falar com esse aqui, ó. Que a gente falou com todos, tá? Então, a próxima é a Gisela. Que a Gisela... O Teobaldi também tá aqui perto de mim. Ó. Eu tô aqui. O Teobaldi é aqui e a Gisela é aqui, tá? Então, assim que eu estiver aqui no Teobaldi... Eu volto aí com vocês. Vocês não vão ver eu andando esse pedação aqui, ó. Não vou caçar, não vou fazer nada. Beleza? Bora lá. Bom, chegamos na vila, galera. E... Cadê o Dogo Alberto? Tá ali, ó. Só falar com ele aqui, ó. Ô, tio. Chega mais, hein, mano. Chega aí. Vai dormir, não. Tá? Tá aí a sua marreta e ferro. Obrigado. Já era. Tá lá, ó. Agora temos que levar essa flecha pra Gisela. Gisela. Cara de Guela. Mentira. É aqui, ó. Ela, ó. Vamos ver pra onde eu vou sair. Eu vou sair pra aqui, quer ver? Gisela. Cara de Guela. Aqui, ó. Só ir reto, ó. Nossa, eu vou passar por cima dessa montanha aqui mesmo? É que vai, fi. Escalador aqui. Acho que é essa parte que eu não vou cortar. Porque já tá próximo aqui, mano. Acredito eu, né? Nossa, que caminhada. Passar um rio aqui. Não tem? Mentira. Tem que ficar esperto pra ver se não tem animal agressivo aqui, ó. Se não me falha a memória. Ela tá cercada por lobo, eu acho. Por isso que ela quer flecha de aço. De ferro, né? Ô, louco. Ela tá mil e poucos metros ainda? Sério, tio? Não. Não, mentira. Não, mentira. Ela não tá, não. Ali, ou será que tá? Eita. Eu tô próximo, velho. Ali é ponto de exclamação. Eu tô indo pra ponto de interrogação. Ó, o Vicentão chegando, ó. Chega mais do 100. Vamos ver se não tem animal perto dela. Não. Beleza. Tem. Tem animal perto dela. Mas é viado. Servo. Servo. Já tá aqui. Querendo ser andante. Aqui. Aí ela ali, ó. Tem só uma raposa perto dela, mas não ataca a gente. Vou falar com ela. Ok. Continue. Ok. Aí, já era. Agora, eu tenho que ir lá falar com o Teobaldi, né? Bom, cheguei na vila, galera. O Teobaldi é aquele andante ali, ó. O Teobaldi. Falar com ele, ó. Deixa isso aqui da mão, senão eu cutuco a poupança do tio aí, né? Vamos lá. Falei com a Gisele e tal. Gisela. Tá? Tá? Beleza. Ok. Agora, galera, ó. Só ir lá e falar com esse senhorinho aqui, né? O senhorzinho. A gente falou com a Caroline, falamos com a Hermina e falamos com o Teobaldi, tá? E vamos ver, porque aqui não tá mostrando a recompensa, né? Vamos ver o que ele vai dar pra gente, né? Vai dar um tapa na orelha. Ô, louco. Estamos sem dinheiro, ó. É uma bolsa de taxa da Hermina, uma bolsa de taxa da Caroline e uma bolsa de taxa do Teobaldi, ó. Beleza? Só que agora eu tenho que voltar lá pra minha casita. É aqui, ó. Então, agora vocês vão ver que a caminhada é longa, filho. Ó lá. Beleza? Segura as pontas. Voltamos. Já, já. Bom, galera. Cheguei em casa, dei uma dormida. Já dei uma pedalada na esposa ali. E daqui três anos já nasce o Joãozinho aí, né? Deixa eu... Três anos não, né? Na próxima temporada. Deixa eu... Fazer uma tocha aqui que a minha quebrou, mano. Aí, beleza. Falar com o tiozinho lá, ó. E vamos ver. Deixa eu ver quantos de reputação eu tenho, galera. Ó, 910. Eu acredito que essa missão não vai dar reputação pra gente. Vamos ver. Cadê o tio agora? Cadê aquele andanho? É ele aqui, ó. Chega mais, tio. Não, não é ele. Eita. Eita. Ele tá dentro da casa. Não saiu pra trabalhar ainda. Falar com ele, ó. 200, mano. O que que é isso? O que que é isso? Eu não vou reclamar com o tio, né? Ah, menos 50. Eita. Aí não, tio. Aí ele vai ficar de mal comigo. Não vai dar mais missão pra mim. Deu 200 porque eu puxei o saco dele, ô louco, mano. Deixa eu ver. Ó. Nós precisava de mil. Galera, nós precisava de mil pra liberar a quest. Nós conseguimos 2060. De reputação. Agora, se a gente vier aqui, ó. Capítulo 8. Aberto. Da hora, hein? Ó. Eu tenho que conseguir mais 10 habitantes. Eu tenho 4. Eu preciso de mais 6. E eu preciso ter 5 trabalhadores. Rapaz. Eu preciso... A minha recompensa vai ser 2.500 de reputação de dinastia. É... E eu tenho que ter 25... O limite, se eu fizer isso aqui, vai pra 25 construções que eu posso ter na minha vila. Show de bola. Show de bola. Esse tio aqui quer um arco curvado, né? Curve. Recurve. Recurve. Eu não posso fazer ainda. A gente vai ter que fazer aquele esqueminha. Quem assistiu a gameplay anterior, viu eu mostrando lá o que eu tenho que fazer, né? Mas isso aí são coisas que eu não posso fazer pra vocês, né? Eu tô jogando em live. Eu faço em live porque é uma coisa muito enjoativa. Tem que ficar trabalhando, plantando, colhendo. Tal, não sei o que. Não tem como fazer uma gameplay, tá? Por isso que eu convido vocês pra participar da The Live. Link tá aí na descrição. De segunda a sábado, às 7 horas da noite. Beleza? Essa gameplay vai ser curtinha. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Fui.